Chegou o São Paulo! Fico um dia! Fico um gol! É pra lá coisa ruim! Mais um gol perdido! A torcida do Begão! O Flamengo é uma seleção! São Paulo e Flamengo, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil! E que show das duas torcidas a ver agora! Chegamos aqui agora, na casa independente e na porta do Morubi, uma da César da Independente! E o bagulho tá como hoje aqui, fala! Daquele jeito, 2x0 o tricolor hoje, hein! Subiu o návio e conseguiu descer? Não! Tem certeza aqui, família! Chega que o bagulho tá como? Esquece! Vai tricolor! Eu vou descer, eu vou descer! Oi, meu! Eu vou descer! Vem me abraça mais! E eu quero é mais o meu coração! Aêêê! Muito da hora! Quem se encontra, se salvou o Flamengo, minha amiga! Errou nenhum! Você não conseguiu descer, dá? Alta, mãe! Olha que loucura! Como é que você apareceu aqui, bró? Vai ganhar o São Paulo ou o Flamengo? Vim de carro? Ah, de carro! Eu vim de impulsão! Pô, São Paulo, cara! Que maravilha! Olha o que vai dar São Paulo! É nóis! Vai dar empate! Tem mundial, tricolor não é pra qualquer um! Respeita a história e deixa os meninos jogar! MC Davi, direta! Amor! Bateira da Independência já tem instalado! O Rio é sinistra que incomoda muita gente! Jovem, fraco, independente! E aí, Flamengo, vai tomar no cu! Chegou o Flamengo! Chegou o Flamengo! Flamengo, porra! Vendeu o Flamengo, caralho! 3x0 hoje! Time terceirizado, torcida é maluco do caralho! É, Gabigol, vai tomar no cu! Tamo junto aí, rapaziada, Independente, Jovem, Flamengo, não sinistra! Obrigado aí pela reflexão de sempre! O que você espera de Corinthians e Flamengo hoje? Isso aqui é loucura! Jovem, Flamengo, é porque é muito louco, não tem mal, mano! Como que cirurgia acionou? Corinthians é de Fluminense, ô! Você tem que saber na reportagem o que você vai fazer! É, mas mesmo, você torneu a minha ideologia, Jovem, Flamengo, vamos seguir, seguimos! Depois do ano, foi firmando mais e mais! Você é irmão de quem? A Finha! A Finha é lateral mesmo? Lateral! E nós iremos te apoiar! Porque São Paulo é sentimento! A Finha é ídolo do Flamengo e hoje no São Paulo! Como que fica o irmão? É muito tempo já! Desde 89! 89, 30 anos! Ele sempre foi na paz mesmo! Ele é profissional, agora ele tá no São Paulo, eu tô junto com ele! Mas quando ele tá no Flamengo, eu também tava lá! É Independente, o Flamengo é o Flamengo! É Independente, é isso aqui, ô! É o 20 milhões de torcedores! 3 cores e 1 só torcida! E o Flamengo é o Flamengo! Chegou o São Paulo! São Paulo, meu, 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 meu! São Paulo, meu, meu, meu! Meteu o São Paulo hoje no peito! Gostei a pílpia aqui, ô! Hoje? A hora! Olha isso daqui! Vem o Saquelo, meu, meu, meu! Vem o meu jogo no Morupim! Entrada da torcida do Flamengo aqui... Fecha! Fecha! Bora, mano! Quão de policia em torcida do Flamengo aqui, ô! O jogador de São Paulo tá vendendo! Aqui passou! Bora, moleque! Eu não sei o que é, vai embora! Bora! Algum jogador me viu! Até Jesus veio! O que é essa festa de vocês? Você tá achando a organização aqui? O visitante tá difícil, hein? Tá ruim mesmo? É uma merda! Tá ruim mesmo? São Paulo é tradição! São Paulo é tradição! Não sei o que é que eu falo! É a tortilha que conduz no time! É isso aqui! Tortilha que conduz! Escroto! 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 O dia paulista é assim mesmo! Isso daí não é novidade não! O bagulho de paulista é assim! Eles fazem de sacanagem! Tem no meio da loucura, mano! Só no motor! Só! É São Paulo, mano! E essa bagunça aqui pra você é de boa? De boa! Tranquilo! Tô em casa aqui! Ei! A vida de visitante não é fácil, galera! Dá nada fácil, mano! Tá malachando a gente! Caralho! 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 Ai, caralho! Por que 51 é pinga? Palmeiras não tem Mundial! É o gol! É três dar uma porrada neles hoje! Vamos embora, pô! É o Flamengo! Começou o Flamengo em São Paulo, mundo de visitante! Já mostramos tudo da torcida de São Paulo, agora vamos do lado do Flamengo! Vamos, vamos! Entrada da raça agora, loucura! É o Flamengo! É o Flamengo! É o Flamengo! Flamengo! A raça entrou no... Flamengo! Flamengo! Olha esse lugar! Olha esse lugar! Flamengo! 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 Te mal, meu irmão. Pega um, pega um, pega um, pega um, E na outra! Realく é a nossa irmã, entendeu? Tamo ai juntos com eles também, lembra as batidas, mas que eles estão independentes e independente alemão na nossa! A raça é o Flamengo, não esquece. Mais gol de São Paulo. Pôle-se. Sai pra lá coisa ruim. De onde você veio? Mentira, mano. Flamengo é nacional, tem muita gente de todo o estado aqui. Claro, óbvio, é Flamengo, vai estar em todo lugar. A Corte de São Paulo animou muito a de gol de Flamengo e já respondeu já na hora. É umas trigo assim, não esquece, não arruma nada de cima de nós. O Flamengo tá jogando tão bem quanto o seu cabelo? Claro, né? Ela é tão linda quanto o Flamengo. Santos, porra! Entrou ou não entrou essa barra? Porra, acho que não. Espero que não. Vamos jogar, caralho! A praia do Paulista é o Rio de Janeiro, filha da puta! Não, a gente tem aqui, ó, o menino com esse cabelo aqui. E aí, tem toda essa elegância, porra. Gostou do look dela? Pô, essa aqui é a melhor. 25 do primeiro tempo, tá achando que é do Flamengo. Flamengo tá jogando bem, mas agora deu mais recuado. Tem que voltar o Paulo Souza, então. Pau no cu do Paulo Souza, caralho! Como que não é falta isso, caralho? Tarouco, filho da puta, caralho! Olha a água gelada, olha! Meu amor! O Ribeiro chegou! É, Bertão Ribeiro! Forçou muito, tá doido? Vamos, time, vamos! Final de primeiro tempo, o Flamengo 1 a 0! Seu comentário! Oi! Fala aí, Pratos! Fala aí, camarada, fala aí! Você é meu ídolo, tá dando excelente vista! Aí, brincadeira, deixaram o Esporte TV sem lugar pra trabalhar. Filma ali o Esporte TV, vai! Porra, Globo! Vamos pagar aí pros caras terem uma cabine, caralho! Você escondidinho na torcida do Flamengo? Não tô escondidinho, não! Tô bem aqui mesmo, sentadinho, no meio da galera! Trouxe a figurinha do Neymar ou não? Tá louco! Minha mulher veio tão escondido! Eu vi! Tava dentro do álbum do ar! Golpista! Danada, minha mulher! Cancela, vamos cancelar, vamos cancelar! Chamaram de Lélio e Carbono! Pô, força de novo, caralho! Diogo Defonte, seu arrombado, desgraçado, maldito! Isso aqui é o Flamengo, pai! É tudo nosso! Olha lá! Tão puto, filho! Tomou a bola! 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 Mais um gol perdido! Gabigol perdeu esse gol, rapaz! Tá perdendo muito gol! Nós encontramos o irmão do Rafinha lá fora! Você acha que ele se arrependeu de São Paulo? Sempre a gente lembra daquele gol em Lima, né? Sempre! Aquilo ali tá aí na memória! Eu perdoo ele toda vez que eu lembro! Com certeza se arrependeu! Sem dúvida! Tomou a bola! Dorival Júnior, o que você achou do seu time aqui? Segurou o jogo e meteu mais segunda que a porra! Não é nada aí! Não é nada aí! Tomar no cu! Segundo tempo, seis minutos, como tá o jogo? Desculpa! O jogo tá bom! Mas melhor ainda foi você pelo que você vai na fazenda, meu irmão! Você é fenômeno! Você pegou a mulher dele! A mulher dele vai ver a mulher! Desculpa! Você pegou a mulher dele! Desculpa! Mas tocamos muita banha pra ele! Sai! Sai da frente! Sai que eu vou matar a independente! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! A torcida do Mengão! A torcida do Mengão! Sai do chão! Flamengo 2x0 no São Paulo! Aqui é Flamengo, rapaz! São Paulo não dá! Muito fraco! Mengo! O gol do Mengão! A torcida agora provoca o São Paulo! Fecha! O gol do São Paulo! 2x1! Explosão total ali! 2x1! Precupa? Não! Não me preocupa com o Flamengo não, porque o Flamengo é uma seleção! Tá tendo jogo lá no Morubi! E olha aqui fora, ó! Quantos anos são? Os ônibus vieram do Rio de Janeiro pra torcida do Flamengo! Ainda dá pra empatar? Ah, mano, eu ia em busca aí do nosso sonho tão sonhado da Copa do Brasil, mas fé no São Paulo que nós empata e busca lá! E aqui fora do Morubi? Desculpa! Aqui fora do Morubi! Tá assim, final do jogo! Flamengo 2x1! Tá chegando aqui! Pé frio! Vai embora! Pé frio! Pé frio! Pé frio! Os torcedores ficaram do lado de fora! Estão xingando! Os que estavam lá dentro saíram antes do jogo acabar! Tem 45 minutos no segundo tempo e até a galera saindo do jogo! Gol do Flamengo! E foi gol do Flamengo! Olha a pizza! Gol do Flamengo 3x1! 3x1 Flamengo! Vocês acham que dá pro São Paulo ainda ou não? Acredito! 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 Se jogar igual hoje... Quem sabe! E assim acabou nossa aventura pelo Morubi hoje! Deu Flamengo no primeiro jogo contra o São Paulo, mas que baita festa dos outros torcidas! O torcedor de São Paulo vai embora sim! Chateada! Mas tem a vontade! Tchau, tchau.